Eu vivo em Santa Catarina, nessa vida professor, poeta, compositor, de uma verve bem ferida Os boletos me assina, os ossos de um cidadão, posso assim cumprir função No país esculhambado, de aluguel reajustado, mas o meu salário não Como é que eu faço, cidadão? Há anos sem reposição É, o país é uma tragédia, é a paródia do inferno Aqui é o fogo eterno pra quem é de classe média Tem paródia na comédia, sete cordas no violão Raguemar nessa mão, nessa hora, bem irado De aluguel reajustado, mas o meu salário não Como é que eu faço, cidadão? Há anos sem reposição Brasileiro, inquilino, um sistema predador Vida de educador, esse foi o meu destino Contra todo o desadinho, corroendo a inflação E sem reajuste então, é desmando do Estado De aluguel reajustado, mas o meu salário não Como é que eu faço, cidadão? Há anos sem reposição De aluguel reajustado, mas o meu salário não De aluguel reajustado, mas o meu salário não Como é que eu faço, cidadão? Há anos sem reposição